E a Prefeitura de Cuiabá, Nayara, suspendeu as obras do Hospital Veterinário Municipal. É que no momento do lançamento, olha só, o empresário apresentou documentos alegando que a Prefeitura invadiu a área particular onde a unidade estava sendo construída. Pois é, Lúcio, e a gente mostrou já uma situação semelhante a essa que aconteceu lá em Vazia Grande. Agora, vamos deixar aí o José Porto contar toda essa história para a gente entender melhor. Já estava tudo pronto para o lançamento das obras do Hospital Veterinário Municipal. O cerimonial do prefeito montou toda uma estrutura para o evento. Mas logo em seguida, esse empresário apareceu na obra e queria falar com o prefeito. Porque, segundo ele, a área de 21 mil metros quadrados não pertence ao município e é de sua propriedade. Houve discussão com os servidores do staff e de secretarias do município. O prefeito acabou não comparecendo ao local e o secretário de meio ambiente suspendeu o lançamento. O suposto proprietário do imóvel alegra que comprou essa área em 2010, que pagou um milhão de reais e desde então paga o IPTU e acusa a Prefeitura de invasão, que quebrou a cerca e começou a fazer a obra. Só que agora há todo um questionamento sobre isso, porque teria uma matrícula que, segundo a própria Prefeitura, o secretário de meio ambiente seria uma espécie de remontagem de imóveis. Mas a obra acabou suspensa. Eu não vou questionar o suposto proprietário, se ele for comprador de boa fé, mas é um título que não é aqui. É um título plantado nessa área. Então, achamos por bem suspender o lançamento da obra e vamos conseguir um aliminar para mostrar qual é a titularidade verdadeira da área e, logicamente, é do município de Cuiabá. O empresário apresentou vários documentos do registro da área em cartório e até uma foto do que seria o memorial descritivo da área com um mapa que foi solicitado, segundo ele, junto à própria Prefeitura. Toda a terraplanagem do terreno já foi realizada e agora ele alega que vai acionar a Justiça. Tomei atitude verbal, fui na engenheira Silvia, conversei com ela, entreguei a documentação para ela. Quem estava fazendo a terraplanagem aqui é o Fernando. Eu chamei o Fernando, ele falou que ia paralisar a obra, que não ia mais fazer, enquanto a gente não resolver. Procurei a engenheira Silvia, ela me encaminhou para o secretário de obra. Ele falou que estava encaminhado para o secretário do meio ambiente, que a gente ia sentar para conversar. Na hora que foi na sexta-feira, através da imprensa, eu vi que ia ser lançado hoje. Por isso que eu estou aqui para ver quem pode me ajudar e esclarecer esse fato que essa área me pertence. Eu tenho a documentação. O procedimento é tranquilo, é judicial, nós vamos na Justiça provar que é a área do município de Cuiabá. E o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, falou sobre o assunto. Aqui em Cuiabá é muito comum essa luta por áreas públicas. É muito comum em todas as regiões da cidade, pessoas aparecerem tempos depois, até com documentos em mãos. Como é o caso, alegando que aquela área, que no nosso controle aqui da prefeitura é dida como pública, na verdade é de propriedade particular. Então, isso é muito comum. Mas, então, para não ficar, para não cometer aí uma injustiça, um mal-estar desnecessário, 10, 15, 20 dias não vai alterar em nada o lançamento desta obra e nem o nosso projeto, o nosso comprometimento com a defesa animal. Então, eu detemirei. Achei importante sustender o lançamento hoje, esclarecer essa situação de forma administrativa ou até na justiça, se for o caso. Então, com isso, eu só estou adiando o lançamento desta grande obra, mas não estou, em hipótese alguma, adiando, não estou, em hipótese alguma, comprometendo o nosso sonho de fazer de Cuiabá um case de sucesso em defesa, em proteção aos nossos animaizinhos. Obrigado. 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 Obrigado.